E uma polêmica está envolvendo o bispo de Rio Preto, Dom Tomé. Durante um sermão feito por ele na última sexta-feira para um canal do YouTube que o religioso mantém e também divulgado aos padres por WhatsApp, o bispo afirmou que irregularidades estão acontecendo dentro das paróquias, entre elas até mesmo roubos. Durante o sermão, o bispo não citou nomes e nem em quais igrejas a situação está ocorrendo. Vamos ouvir o áudio. Eu vou ficando assustado como tantas vezes nas nossas paróquias, igrejas, comunidades, não há a integridade. E o que é pior, me assusta, quanto roubo, isto mesmo, roubo, é feito dentro das nossas igrejas e capelas. Em outro trecho do áudio, Dom Tomé afirma que são leigos e fiéis que formam os conselhos administrativos das paróquias. Em algumas delas, existe também a prática de caixa dois. Ouçam o que disse o bispo. Leigos que mantêm dinheiro da igreja em nome próprio, conselhos que não prestam conta adequadamente da administração, dinheiros escondidos em caixa dois. É triste, mas é verdade. A nossa produção tentou falar com o bispo, Dom Tomé, agora pela manhã, mas no Bispado a informação é de que ele está participando de um curso e que não tem ninguém autorizado a falar sobre o assunto. e não tem ninguém autorizado a falar sobre o assunto. Não tem ninguém autorizado a falar sobre o assunto. Obrigado.